Se você tá aqui, você quer evoluir com o seu negócio, e hoje eu vou te mostrar uma tática, uma estratégia que eu uso mesmo, pra estar melhorando continuamente dentro do meu negócio. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, eu sou Camille Bainars, que a minha missão é te ajudar a empreender. Então, maravilhosa, se você já é uma empreendedora ou quer começar um negócio do zero, se inscreva aqui no meu canal pra não perder nenhum dos meus conteúdos semanais. Aqui, toda terça e toda quinta, tem um vídeo novo pra você. E hoje eu vou te mostrar um processo que eu faço todas as vezes, que eu finalizo um ciclo aqui no meu negócio, pra que eu possa melhorar pro próximo. Essa é uma estratégia que eu uso quando eu finalizo um mês, quando eu finalizo um projeto específico. Então, por exemplo, se eu lanço uma turma nova da imersão, que é o meu treinamento pra empreendedoras, toda vez que eu termino esse lançamento de turma, eu já começo a me debruçar nessa estratégia, pra que eu possa melhorar na próxima turma. Também faço isso quando se encerra o ano. Enfim, todas as vezes que se encerra um ciclo importante no meu negócio, eu faço essa estratégia porque me ajuda muito. E basicamente, é você fazer uma pergunta poderosa pra você mesma e anotar tudo isso. Sabe qual é a pergunta? O que eu devo melhorar no próximo? E essa estratégia eu chamo aqui de melhoria contínua. Eu faço há muito tempo. Quando eu era CLT, eu já usava. E depois, quando eu comecei a empreender, lá em 2017, eu sempre usei no meu negócio pra que eu pudesse evoluir. Vamos lá que eu vou te mostrar como que funciona essa estratégia de melhoria contínua. Acabou de encerrar o mês, você vai separar pelo menos de 30 minutos a 1 hora pra você se debruçar em cima dessa pergunta. O que devo fazer para melhorar no próximo? Se encerrou lá o último dia do seu mês, você vai separar essa 1 hora, sentar e anotar. Eu devo falar com mais pessoas. Eu devo ser mais gentil com os meus clientes. Eu senti que esse mês eu não consegui gerar muito lead pra minha empresa. E isso foi ruim pro meu negócio. Eu não consegui fazer muitas vendas. Você vai anotar tudo que você acredita que deve ser melhorado. Pode ser um ponto, como pode ser milhares de pontos. O importante é você fazer mesmo essa lista. Analisar tudo que aconteceu ali naquele mês. Anotar as coisas que devem ser melhoradas. Analisar também os processos que foram usados durante esse mês. Onde foi que você perdeu a mão nesse ponto que deve ser melhorado. Então você anota dentro desses pontos o que funcionou, o que não funcionou pro seu negócio. E vai destrinchando mesmo todos esses problemas que devem ser resolvidos. A partir daí, você vai ter ali vários pontos de melhorias. E pra que você não fique só nesses pontos, né? Tipo, só olhando ali as coisas ruins que aconteceram. Você deve pegar também, colocar dentro dessa melhoria contínua, alguns pontos ali que foram muito bons. Que foram, assim, destaques do mês. Ou desse projeto específico aí pro seu negócio. E então, voltando pra todos esses pontos de melhoria. O que você vai fazer a partir de agora é criar um plano de ação. Pra realmente tirar esse problema do seu negócio. E transformar ele em algo que possa ser uma força da sua empresa. E eu vou te dar um exemplo prático pra ficar bem claro mesmo como que você pode usar essa estratégia. Houve um primeiro lançamento, né? A primeira turma da imersão. Que é o meu treinamento pra empreendedoras lá em 2021. Na época, eu fiz um barulho pra lançar esse meu primeiro treinamento. Então eu divulguei nas redes sociais. Falei com amigos. Falei com todo mundo. E no fim desse projeto, eu tinha ali nas mãos vários leads, várias pessoas que poderiam ser potenciais clientes da minha empresa. O que eu percebi é que da quantidade de leads que eu tinha pra quantidade de vendas que eu fiz, existia um gap muito grande. E então, uma melhoria contínua que eu apliquei no outro lançamento de turma do meu curso. Foi começar a ligar pra essas pessoas. A abordar mesmo as pessoas que se inscreviam com interesse no meu curso. E contar pra elas, de forma bem aberto mesmo, como que funcionava. Como que eu era como mentora. Gerei valor nessas ligações. Ajudando essas pessoas com algumas estratégias. Pra alguns problemas que elas tinham ali naquele momento. E essas ligações me ajudaram a converter novas alunas no próximo lançamento de turma. E no próximo, e no próximo. E aí eu só fui melhorando essa estratégia a cada lançamento. Então, olha só. Se eu não tivesse feito uma reunião comigo ali de melhoria contínua. Eu não teria tido a ideia, né? Junto com o meu marido, que ele é meu sócio. De fazer essas ligações na próxima turma. E que realmente fizeram a diferença pra que eu pudesse vender mais. E então, no outro lançamento eu melhorei a abordagem. No próximo lançamento eu melhorei outras questões sobre essa estratégia. E cada vez mais eu vou melhorando a cada ciclo de turma que se fecha. E outro exemplo que eu quero te dar. É se você quer usar essa estratégia mês a mês aí no seu negócio. Eu, por exemplo, tenho metas pra Instagram. Tenho metas aqui pro meu canal do YouTube. Tenho metas de geração de leads pro meu curso. Que são esses potenciais clientes. E todo fim de mês eu paro e analiso as métricas do meu negócio. Pra ver se eu realmente atingi aquelas metas que eu tinha. Eu faço ali uma avaliação. Ah, atingi a meta, não atingi. O que eu poderia ter feito pra melhorar. O que eu devo melhorar pro próximo. Que é essa melhoria contínua. E também eu gosto de analisar o que eu devo manter pro próximo. E assim eu vou fazendo esse exercício de melhoria contínua sempre na minha empresa. E então o meu objetivo aqui com esse vídeo é te ensinar a olhar pro seu negócio. Toda vez que se encerra um ciclo pra você. E analisar o que eu posso melhorar. O que eu devo fazer no próximo mês pra melhorar. E então traçar um plano de ação pra todas essas questões. E último ponto é começar a agir. Você tem ali o que deve ser melhorado. Então você criou o teu plano de ação. E bora colocar a mão na massa pra que o próximo ciclo seja ainda melhor. Maravilhosa. Você, empreendedora, deve estar em constante evolução aí na sua empresa. Então analisar o que deve ser melhorado todos os meses. Ou todos os ciclos do seu negócio. Vai te ajudar a evoluir. Um grande erro das empreendedoras é não parar pra analisar o seu negócio. Elas não analisam o que funcionou, o que não funcionou. O que eu devo tirar da minha frente. O que eu devo continuar fazendo. Por isso esse exercício de melhoria contínua vai fazer a diferença aí pra você. E pode ser um pouquinho doloroso fazer esse exercício. Mas você vai ver que vai fazer a diferença sim. Eu espero que essa estratégia tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Tem vários outros conteúdos que vão te ajudar aí no seu negócio. Também em breve, já vou deixar aqui o meu jabá. Em breve teremos próxima turma da imersão. Que é esse meu treinamento pra empreendedoras. Eu vou deixar a lista de espera aqui embaixo pra você fazer a tua inscrição. Quem está nessa lista recebe em primeira mão o link pra fechar a inscrição. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra você.